Jesus reuniu seus primeiros discípulos que haviam recebido o testemunho de João. Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Não seria bom Jesus entrar com Maria? Vamos, 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 vamos continuar. O que aconteceu? Acabou o vinho, acabou o vinho. Espere um pouco. Acabou o vinho, acabou o vinho. Acabou. Meu filho, eles não têm mais vinho. E o que isso tem a ver conosco, mãe? Minha hora ainda não chegou. Vem comigo. Façam tudo o que ele vos disser. Enchei essas talhas com água. Tirar agora e servir. É vinho, é vinho, é vinho. É vinho, é vinho. É um milagre, Thiago. É um milagre. Ele transformou a água em vinho. É vinho, é vinho. Ele é o Cristo que o Batista havia anunciado. Temos que chamar os outros a segui-los. Vamos, vamos. Mais um estragado. Mais um estragado. Mais um estragado. Se está sem esperança, Tua vida só se toca As tuas atrições Sinto as costas apesadas. Vamos sair juntos, Jesus e Maria. Vamos fazer de novo. Sabe por quê? Eu acho muito focado Jesus e Maria. Não fica um fim depois. Vocês têm que um fim depois. Pode adivinhar a música. Aí sai junto. Não se ficar ficando. Só fica Jesus e Maria na cena. Aí foca nos dois. Aí a gente vai parar aqui na hora da música e tá olhando pro outro sorrindo. Sai no fundo, no fundo. O casal também sai. Só fica Jesus e Maria. Não, cadê pode achar. Tá mais, mais, mais. Então vamos de novo? Vamos de novo. Aí a gente para aqui no meio do barco, entendeu? Na hora que a gente sai de meio do barco. Essa é a do refrão aí que é que é mãe e Jesus e Maria ficam aqui. É, primeiro a gente sai, passa aqui no cantinho, depois a gente vai lá pra frente. Isso. E é a fala deles. A música da festa. A música da festa. Música da festa. Música da festa. Música da festa. Música da festa.